A mulherada se afara todo dia que é prostituta Já fez muita merda, minha leoposha nunca falha Eu sempre vivo em pé, nem vou de olho e cê não passa Só que a maldita cê tava avisada, não perdurei a sua vacilada Mas hoje a noite que cê vai levar a visão quando eu valer vou só pra te matar Enquanto é às 8h, marcada essa hora sozinha, vê TV na cena não fisca o olho E vem bola da roda nem vai mexer, não vai ser muito certa A plaza pela foto já leva um titirinho, ela se defende já me dando uma muqueta Corre na parede e tenta um chute nessa queta Quando o Mike Jeff se deslize sobre a mesa, yeah Sinto a raiva dela em cada um gordo no capeta Mas não tenho medo, eu me compro igual manteiga Ela tenta me pegar essa velha faixa preta A pena que deu tempo de pegar uma cadeira Que é com essa porra no meio da cara dela Ela se levanta, parece que tá possessa Beijo o corpo do meu sogro no chão, liga um ritual Minha sogra é o demônio, ela é submetido Mesmo da porrada, não vai entrar minha namorada Sogra é desgançada, vou pra casa da caralha Já fez muita merda e minha letrasa, nunca falha Você é primeiro grande, então de hoje você não passa Porque foi roda porrada Com a mãe da minha namorada Sogra é desgançada, vou pra casa da caralha Já fez muita merda e minha letrasa, nunca falha Eu sou exagino 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 No fim, eu descobri que Ela via roda a roda, porque era parte do ritual exaltânico E eu exorcizei a casa, tacando fogo e tudo com gasolina Obrigado por assistir.